Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Vamos todos começar a remar Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil Levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Para buscar o balde de água Levaram pra casa e a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou, de casa saiu Tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça tratar Com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou Em seu joelho ficou Ao rir de sua desgraça Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com sua mala e chapéu E bateu a sua porta Fazendo rat, tat, tat Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça E ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com sua mala e chapéu E bateu a sua porta Fazendo rat, tat, tat Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que Perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Entram, não comem tarte Miau, 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 miau Não comemos tarte Três gatinhos Três gatinhos Acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer tarte Miau, 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 miau Vamos comer tarte Três gatinhos Três gatinhos Três gatinhos Lavaram as luvinhas Lavaram as luvinhas E puseram a secar E puseram a secar Mamãe querida Veja aqui Lavamos nossas luvas O quê? O quê? Lavaram suas luvas Gatinhos lindos E eu cheirei um rato Bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato Bem perto Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-diga-diga Ai-vamos-nóis 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 Riga-diga-diga Ai-vamos-nóis Ai-ho, ai-ho, ai-ho Batemos palmas E os pés E os pés E os pés Batemos palmas E os pés Ai-ho, ai-ho, ai-ho Saltamos para cima E pra baixo Cima, e baixo Cima, e baixo Saltamos para cima E pra baixo Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-diga-diga Aí vamos nós, aí vamos nós, aí vamos nós Brigadejiga, aí vamos nós Aí ho, aí ho, aí ho Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Aí ho, aí ho, aí ho Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai ho, aí ho, aí ho Brigadejiga, aí vamos nós Aí vamos nós, aí vamos nós Brigadejiga, aí vamos nós Ai ho, aí ho, aí ho Bom dia, Sr. Bully Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Eu sou um bulezinho esperto, sim eu sou E posso mostrar este meu dom Posso tornar a alça no meu nariz Basta me tombar para o chá deitar Sou um bulezinho pequeno e feliz Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um quadrado, sou um quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, sou um quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagudo Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou corvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Eu sou um diamante, diamante 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 Obrigado.